Olá, Insiders! Sejam bem-vindos! Esse não é um InsiderCast normal. Esse é o primeiro de quatro episódios especiais do Insider Paternidade. Nesse especial, em comemoração ao Dia dos Pais, nós vamos falar sobre saúde mental paterna. Por que os homens vivem menos? Ou por que muitos pais morrem mesmo estando vivos? Em meio a tantas turbulências em que pais são exigidos ao máximo e no limite, há uma pergunta a se fazer. Quando tudo isso tem custado as relações e emoções? Ser uma fortaleza pode custar muito caro aos homens, especialmente aos pais provedores de família, ou aqueles que abraçam fortemente esse papel e essa responsabilidade. Bom, para falar nesse tema, a gente convidou uma pessoa que já participou do InsiderCast e é o nosso primeiro repetitivo aqui, vamos dizer assim, é a primeira pessoa a dar a honra de participar de novo aqui do InsiderCast, que é o Adilson Souza, pai do Tiago, de 29 anos, da Liz, de 7, e do Lui, de 5. Ele é CEO e fundador da Estação Liderança, e é mentor de líderes e tem mais de 30 anos de experiência em administração e desenvolvimento humano nas organizações. Ele também é autor do livro Liderança e Espiritualidade, Humanizando as Relações Profissionais. Adilson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao InsiderCast e agora ao Insider Paternidade. Uau! Que privilégio poder estar aqui com vocês, parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo, uma honra poder abrir essa nova série aí para falar de um tema muito importante e desafiador, porque a gente nasce filho, a gente não nasce pai, então a gente precisa aprender muita coisa, e acho que é sobre isso que a gente vai bater um papo bacana e interessante aqui, para aproveitar bem essas oportunidades que a gente tem ao longo do caminho, tá bom? Bom, Adilson, eu já adorei essa sua frase, que a gente nasce filho, mas não nasce pai, a gente vai falar muito sobre isso hoje, e para começar a gente vai receber eles, os meninos deste maravilhoso Insider Paternidade, o primeiro deles, que ainda não é pai, mas é padrinho, tem um sobrinho que é muito querido, um afilhado, aliás, que é muito amado, ele, nosso menino de ouro, o menino da EOS, Fábio Oliveira, seja bem-vindo! Opa, Baquinho, honra estar nesse primeiro InsiderCast Paternidade, olha só, mandar um beijo aqui para o Biel, o meu afilhado, o meu sobrinho, que eu tanto amo, e claro, mandar para o meu paizão, Cícero, seu Cícero, um beijo no seu coração e feliz dia dos pais! E a gente tem também aqui o Cleiton Lúcio, Cleiton, como você está aí? E aí, Fábio, tudo bem? Olha que coincidência, né? Eu também sou tio e padrinho de um Gabriel, o Gabriel, ele é um anjinho, entre aspas, ô criança teitada, mas graças a Deus é teitada porque tem saúde. Muito obrigado, Adilson, por por assistir esse convite, Ba, muito obrigado pela introdução, e realmente, eu também aqui gostaria de mandar um beijo para o meu pai, São Moisés, que hoje não está entre nós, infelizmente, já faz uns dois anos, mas ele está eternamente no meu coração e é a pessoa que mais marcou a minha vida. Na verdade, é o amor da minha vida, é o meu pai. Adilson, eu queria começar falando sobre longevidade, né? A palavra pai, ela ressoa na vida de muitas pessoas e inspira muitas pessoas. Mas eu te trago um questionamento aqui. Por que muitos pais morrem mesmo estando vivos, né? Quais são as principais razões disso acontecer? Fantástico, Cleiton. Acho que tem uma questão ali, até olhando para tudo isso. Sou filho do seu Antônio, né? Seu Antônio é uma figura fantástica, antes de responder a sua pergunta. Quem já leu meu livro acaba conhecendo um pouco do seu Antônio, porque eu acabo trazendo alguns relatos ali. Acho que tem um ponto que é fundamental, Cleiton e todos os Insidercasts aqui nos acompanhando, que é a gente morre vivo quando a gente não exercita um ponto importante, que é essa capacidade de perdoar, de aceitar, de valorizar aquelas pessoas que a vida nos conferiu, que a vida nos presenteou, especialmente os nossos filhos. Então, tem gente que fica ainda preso nas suas crenças, na sua visão de mundo já ultrapassada, e acaba não vivendo o melhor que se tem para viver. E vai viver isso nos instantes finais. Só que você perdeu muita coisa. Você perdeu muita coisa por não compartilhar. Então, eu me deparo constantemente com situações dessa natureza, que as pessoas perdoam nos 47 do segundo tempo. E esse perdão, acho que tem a ver com as duas partes envolvidas, pai e filhos, mas especialmente dos pais, porque é esperado que os filhos venham com uma evolução. Mas, para a gente acompanhar a evolução dos nossos filhos, a gente também tem que evoluir. Acho que esse é um ponto bacana. Então, a ideia é o quanto a gente está se matando, a gente está reduzindo o nosso potencial de vida quando a gente não abraça o nosso próprio amor, o amor próprio, para a gente poder amar o outro. Acho que esse é um ponto fantástico para a gente olhar e perceber. E aí tem uma questão chave, que às vezes a gente, enquanto pai, fica muito, como fala, exigente, e exigente com o máximo que você pode ser. Acho que tem um ponto, que é a questão que eu sempre trago para mim. Não sei se eu quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o melhor pai que eu puder ser. Então, porque é quando você... Senão você entra em uma comparação com a experiência que só você teve. Então, acho que vale olhar para tudo isso. E a gente tem que falar de saúde, da vida. E a vida, ela é referenciada, reverenciada a cada instante, a cada respirar, a cada olhar, a cada vibração, a cada estado que você sai do seu nível de paciência. O Cleito, o Fábio aí, comentário do Gabriel, dos afiliados, com a energia, e é isso mesmo. Agradece por ter energia. Energia, energia sua também. Mas que bom de ter essa oportunidade importante da gente preservar a vida, aproveitando as situações que nos oferecem, as situações que são configuradas para que a gente abrace e exerce a coisa mais extraordinária que o pai pode fazer, que é a prática do amor. Então, quando eu falo que ressoa muito bem, é delicioso ouvir a palavra pai. Hoje, olhando para tudo que eu tenho com esses três filhotes extraordinários. Pai é uma palavra que vai direto e conversa direto com o meu coração. Então, eu espero que, enquanto eu tiver esse inspirar pela vida, em vida, que eu possa estar sempre conectado com o ar do pai ali, que é o amor, e o I, que é de inspirar. A gente veio para amar e inspirar os nossos filhos. Vamos aí. Você falou em inspiração, Adilson. Eu fico lembrando do meu pai, o quanto ele se dedicou para a minha criação e o meu irmão. Eu vi ele sempre chegando, muito cansado do trabalho. Tenho essa imagem até hoje. E ele sempre cansado, muito carinhoso, recebia a gente. Às vezes, trazia um docinho. E também vi meu pai, muitas vezes, triste também, por, às vezes, não conseguir dar o que ele queria dar para os filhos. Porque a gente passou por várias crises. Plano color. Meus pais ficaram endividados. A gente teve que cortar o orçamento e passar por muitos desafios. E os pais sempre com o sorriso no rosto, nunca passando para os filhos, transferindo esse problema para os filhos. Mas eu vi a angústia e a preocupação dele de dar a maior criação possível. Deu meu pai, quando eu vi isso. E essa pergunta que eu quero te fazer, Adilson. Os pais, eles são exigidos no limite. O pai, o pai de família que trabalha, tem que dar carinho para o filho, ele quer dar a melhor escola, ele quer dar a melhor estudo. Só que, muitas vezes, causa alguns problemas emocionais no pai. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que funciona a cabeça de um pai nesses momentos? Bacana. Então, acho que vale um olhar que você traz, Fábio, que a gente traz também, enquanto filho, que é pensar aí, a gente vai conversando um pouquinho com as nossas histórias. Então, eu lembro de momentos que nós passamos enquanto família, lá em Francisco Murato. Meu pai, a gente começou a construir a casa, nós fomos os serventes lá, eu tinha 10 anos de idade, então a gente montou... Então, meu pai contratou o pedreiro e a gente era os serventes, morava na freguesia, na Vila Penteado, pegava o trem de manhãzinha, dormia 5 horas, ia lá para Morato, trabalhava para construir a casa. E logo depois que a gente mudou para lá, meu pai foi demitido. E aí tem uma questão, que olhando para tudo isso que a gente colocava, porque ele olhava quatro filhos, quatro bocas para colocar alimento em casa, e essa é a realidade de muitos brasileiros, de muitas pessoas no mundo, né? E aí eu lembro que ele saía de manhã, quando era finalzinho da tarde, ele chegava. Todos os dias ele saía para procurar emprego. E aí tinha uma coisa que a gente percebia que doía, doía no seu Antônio, que é minha mãe fazer essa pergunta, e aí não bastava a minha mãe, a gente também perguntava. E meu pai, sempre chamado minha mãe de Tonho, né? De Antônio de Tonho. Tonho conseguiu alguma coisa? E ele silenciava. Mas aquele silêncio doía, tipo, ele não conseguiu nada. E a gente fazia isso, até o momento que a gente percebeu que não devia fazer aquela pergunta. Ele ia falar para a gente, né? Agora tem uma questão de aguentar essa saúde mental, ali você está sendo pressionado, você tem ali uma família para dar conta, para dar sustento. E minha mãe trabalhando ali como costureira também, que tinha uma entrada, mas ele era o principal mantenedor ali da casa, o provedor. E aquela pergunta que a gente fazia, conseguiu alguma coisa? Doía. A gente sentia que doía para o seu Antônio. E aí vale, acho que nesse cenário que a gente está vivendo, da gente dividir, acho que os pais devem dividir, com os filhos, mesmo eles pequenos, a gente divide com os nossos filhos aqui quando a gente pode, quando a gente não pode encontrar alguma coisa. quando é possível e quando não é possível. Então, isso alivia o nível de pressão, porque você não fica trazendo e gerando uma bomba interna, porque vai chegar uma hora que você não aguenta, e que você pode ser agressivo, você pode explodir, e explodir com uma questão que as pessoas não sabem por que está explodindo. Então, essa questão do dividir, compartilhar, a gente está passando por uma situação X. E aí tem um detalhe muito importante das relações. Você pergunta, não era o caso ali, mas é o caso da maioria, do que eu vivencia. Está tudo bem? Ele fala, está tudo bem, mas eu sabia que não estava tudo bem. Então, que duplo comando e sentido tem uma relação? Não, não está tudo bem, mas vai ficar tudo bem. Como que a gente abre isso? Então, vale olhar, e eu olhando para essa situação, faz tempo que eu não lembrava disso, o quanto a gente sentia que eu sentia, não sei se meus irmãos sentiam, acredito que sim, até porque eles eram mais velhos que eu, mas o quanto aquilo era dolorido. Então, saía de manhãzinha, a gente não via a hora que ele saía, e voltava no final da tarde, mas estou falando de meses que ele fazia isso. sem conseguir lá um emprego para dar o sustento para a gente. A gente conseguiu tocar passando por dificuldades, isso nos ensinou bastante, mas quantos pais não têm uma situação que vai agravando para ter um burnout, um estresse, um infarto e alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa ter uma válvula de escape de, por exemplo, eu nunca vi, raramente eu vi meu pai chorando, só depois de muito, de muito tempo, em algumas situações muito específicas. Mas por que não extravasar? Por que não colocar para as pessoas que você ama uma dor, um sentimento? Acho que é por aí. É, Adilson, era sobre esse peso mesmo, que eu queria falar com você agora, esse peso que os pais que são provedores de família, que muitas vezes são fortaleza do seio familiar, isso pode custar muito caro, principalmente para os homens que são provedores de família, aqueles que abraçam mais fortemente esse papel, essa responsabilidade. Como que você, você já contou aqui um pouquinho do exemplo do teu pai, mas eu queria que você ampliasse um pouco para os outros pais, né? Como que você enxerga esse peso? Ou tem todo esse peso? Ou teria algum outro viés nesse caminho? A gente tem uma questão, que a gente olha um pouquinho de formação, de criação, tá? Então, as criações que colocam os pais nessa cadeira, nesse lugar, muitos deles, às vezes, acabavam no passado, hoje não é mais assim, até proibindo ou inibindo que as suas esposas, os seus parceiros, os parceiros, eles trabalhassem, porque eles somiam tudo. E acho que o mundo pede uma divisão maior, uma divisão maior da gente olhar de como a gente faz junto isso aqui. A minha esposa, ela, um dia me perguntou, se eu não trabalhasse, quanto você acredita que deveria ser a minha remuneração? Olhando que você fosse, se você fosse a única fonte de resíduos. Ela falou assim, no mínimo, ele tinha que ser 50%, porque a gente tem uma vida, junto, estamos tocando isso de uma forma. Então, o objetivo do ganho é pra manutenção, pra gente realizar os nossos sonhos e lidar com algumas questões. Então, olhem um pouco, bastante pra isso. Agora, vale a pena olhar pra esses pais que estão nesse centro, olhando como os provedores, como que compartilhem, como dividem isso? Às vezes, a situação tem que ir pro extremo, pra quê? pra que o parceiro, a parceira ali, se lance pro mundo, quando isso poderia ser lançado muito antes. Só que por você ficar resistindo a convidar as pessoas pra contribuírem pra isso, isso muda muito. O que foi um ganho? Acho que um ganho muito relativo, muito importante pra nós. nós começamos a trabalhar muito cedo e, às vezes, boa parte das famílias instigam que seus filhos só trabalhem depois de formado na faculdade ou quando entrarem na faculdade. Todos nós, nessa família de quatro filhos, nós começamos a trabalhar muito antes de entrar na faculdade, muito antes de entrar na faculdade. todos nós fizemos um nível superior. Então, acho que vale um pouquinho disso, porque aí a minha mãe trazia muito essa questão, vocês precisam ajudar em casa, vocês precisam colaborar, então, isso trouxe a gente pra um outro olhar. Então, a relação, quando olho pra casa e falo assim, olha, minha esposa, ela pode ganhar, deve, com a competência dela, ela ganha muito mais do que eu, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, tem gente que acha que isso é um problema, porque como minha esposa pode ganhar mais... Eu tô falando de uma geração, olhando muito pra minha geração, e, às vezes, os mais jovens ainda têm isso. Acho que tem uma questão assim, como eu estou me realizando naquilo que eu faço? Então, quando olho pros pais, as pessoas que assumem esse papel, acho que vale a pena dividir, de como a gente pode dividir essa questão. assim como... Aí entra um ponto importante. Como eu tô falando de divisão, dessa ampliação do papel de pai, da paternidade, é dividir muitas outras coisas. Porque você, se você tem esse papel de pai, o que você colabora na criação, na formação e no cuidado com os filhos? Esse é um ponto fundamental. eu fui um pai, o Tiago, que tem 29 anos, eu conheci o Tiago, uma história longa aí, quando ele já tinha 21 anos. Ele é um cara fantástico. Mas eu fui um pai criando já mais velho, e isso me deu uma outra maturidade. Quando eu me vi, quando eu quis esse papel, e sabia que ele ia acontecer por uma programação que a gente tinha, o que aconteceu? Eu falei assim, eu quero fazer tudo. Os meus filhos, a única coisa que eu não fiz, que é o papel da mãe, que era aumentar, mas até dar uma madeira, eu fiz isso, fralda, banho, tudo, fiz questão de dar o primeiro banho na minha filha. Então, coisas que trouxe e me traz uma visão muito atual, muito moderna, para entregar o melhor. Espero ter respondido a sua pergunta, Barra. Acho que respondeu sim, Adilson. Agora eu queria falar com você sobre inteligência emocional e também sobre ressignificação. Você diz que o que torna realmente o ser humano mais forte não é nem a capacidade de aguentar pressão ou de apanhar da vida, mas sim a capacidade de absorver, de ressignificar, de deixar para trás aquilo que não serve, seguir em frente, e principalmente de perdoar e se auto-perdoar. Adilson, você acredita que os pais têm muita dificuldade em fazer isso? Putz, cara, o que eu vejo, o converso, já tive várias conversas e uma delas é assim, eu já vi filhos criticando muito os seus pais por uma conduta e aí quando eu vou lá no momento de um churrasco, de uma confraternização no final de semana, eu vejo o quê? Ele fazendo a mesma coisa com os filhos. Então, tem aprendizado nessa questão. No que diz respeito a essa questão da ressignificação e da inteligência emocional, o que é importante? Tem um pensamento que eu vi recentemente, vou tentar colocar isso de forma geral, que é assim, o problema não é tropeçar numa pedra, é se apegar à pedra. Então, qual é o conceito simples e básico? A gente fica apegado ao problema, ao trauma, aquela coisa que foi impactante. E olha, cada um tem as suas vivências. Quanto maior essa capacidade de ressignificar, vários exemplos fantásticos, pega a história da Oprah. A Oprah teve situações enquanto de abuso, enquanto criança dos próprios familiares, familiares, enquanto ela ressignifica e segue a vida. Não estou dizendo que isso é fácil, provavelmente você precisa de ajuda para fazer isso. Mas se apegar a esse processo, ele é péssimo. E aí vale. Os meus pais me criaram muito diferente do que o pai dele criou ele. O pai conta a história de como o pai dele o tratava, que seria insano pensar que meu pai me trataria daquele jeito. Ele teve desafios e dificuldades para criar os filhos. Agora, eu tenho outro processo olhando meus filhos que eu tenho que tomar cuidado para não repetir o padrão que meu pai trouxe comigo. E aí vale todo um processo de como o meu exercício diário de não bater nos meus filhos. Porque tem hora que a temperatura sobe, você fica bravo ali e fala assim, eu tenho que tomar cuidado para não repetir padrão. Porque o padrão é eu preciso estabelecer uma conversa, eu preciso estabelecer um ponto de conexão para a gente continuar uma relação muito importante aqui. Então, vale tudo isso ressignificar você pode não ter tido o melhor pai. Talvez você nem tenha tido o pai, talvez você tenha até tido uma figura paterna. Mas o que ele te ofereceu naquele momento é reflexo do que foi oferecido a ele. Não tem história, não tem segredo muito nessa questão. O que ele te ofereceu é uma somatória de coisas que ele recebeu. E alguns deles vão fazer algum ajuste para replicar e alguns deles não conseguem fazer esse ajuste porque os traumas são enormes para boa parte dessas pessoas. Então, vale sempre um olhar de uma conversa. A gente conversa muito com meu pai, conversa muito com os pais de provocá-los. Que crenças que foram formadas ao longo do tempo para a gente criar, para a gente formar e tem uma época da vida que essa parte até os sete, oito anos e a fase da adolescência. Você ganha ou você perde o seu filho ali, seu filho e sua filha. Normalmente, quando as pessoas vão para uma terapia, tem algum BO com pai e com mãe e normalmente tem com pai. é incrível. Eu tenho conversado com alguns psicoterapeutas e alguns psiquiatras, é muito comum ter alguns BOs. Então, de como essa ressignificação, esse olhar, esse perdoar do filho, porque se eu não perdoo meu pai como filho, como que vai o meu olhar de pai? A gente vai contaminado com essa informação. e acho que é essa questão de você tirar de você para você oferecer melhor para o outro. E essa é a questão da relação que é extremamente importante e fundamental para a gente ter a nossa melhor versão de pai. Olha que gostoso. Enquanto você vai falando, Adilson, a gente ouve a voz da Liz e do Lu e do Lu ao fundo para ser um Insidercast muito especial a gente por conta disso também, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo também, a gente está vendo as vozinhas no fundo das crianças brincando. Daqui a pouco no finalzinho eu peço para eles virem assim, papai, fala meu nome, lá, fala meu nome, eles querem falar o nome deles. Ai, que honra, né? É, que honra. Adilson, a gente quer perguntar para você agora, tem muitos pais nos ouvindo agora, ou nos assistindo, ou futuros pais, eles querem saber como que eles podem ser mais mentalmente fortes nas relações com os filhos. Você teria algumas dicas para passar para a gente? Você que já tem três experiências aí como pai. Legal, acho que tem um ponto, né? Eu sempre me auto de todo o Fábio Insidercast aqui, sou um pai em construção, tá? Então, longe de, quando estou tendo essa conversa com os pais, de me colocar na posição do pai perfeito, não sou, e eu acredito que nem consiga chegar nisso, mas a minha dedicação para a vida e para esse papel de pai vai ser sempre de poder fazer o meu melhor. Então, alguns pontos fundamentais, acho que aí vale, né, para os pais em construção e que vão nascer como pais, né? E alguns já nasceram, que é o meu caso, de muitos que estão vindo, e alguns que vão nascer como pai, você vai nascer como pai. E aí, vai sempre um olhar, tudo aquilo que foi reproduzido para mim, o quanto daquilo pode ser reproduzido para os meus filhos? Então, tem uma questão, e ainda mais quando você tem filhas também, você vai naturalmente ampliar boa parte disso, porque você vê, a gente vê muitas injustiças com as meninas, com as mulheres, por conta de uma repetição de padrão. Tem uma dica, uma dica fantástica aqui, vou usar alguns modelos, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre indico filmes, tem um filme chamado A Tenente de Cargill, que é a primeira indiana a servir as forças aéreas indianas. e a grande referência dela para alcançar aquilo, com todo preconceito que se tinha de ter uma mulher nas forças armadas, em especial na aeronáutica de lá, uma mulher, e ele vai incentivando, vai ajudando, vai colaborando, vai estar com ela, acho que esse é um ponto importante, para a gente poder se propor a estar com os filhos e ajudá-los, porque se faça, olha, qual que é a melhor referência, qual que é a imagem, um filme de uma criança feliz? Pensa você aí, qual que é a imagem, ou um filme, ou uma cena de filme de uma criança feliz? Vai aparecer alguma criança brincando, se divertindo, e qual que é a imagem de um adulto feliz? Ele realizando aquilo que ele gosta, na vida, no trabalho, e muitos pais influenciam, às vezes, para os seus filhos tomarem posições de suas carreiras, que tem a ver com eles, não tem a ver com seus filhos, e esse é um grande erro, quando fala do próprio processo de desapego, é apoiá-los naquilo, apoiá-los, estar junto, você percebeu que aquela carreira pode não ser a melhor, mas ele quer experimentar, deixa ele experimentar, você experimentou um monte de coisa, ou faz uma troca ali com quem já está nessa profissão, então acho que vale muito esse olhar de ampliação para ver que papel de pai você quer nesse mundo, porque o melhor papel de pai nesse mundo é você assumir a sua responsabilidade, esse é um fator, mas a sua capacidade de amar, esse é o ponto, a sua capacidade de amar, quantas mães tiveram e criaram seus filhos porque os pais não se viam com essa capacidade de amar o filho do jeito que ele é, e esse é um ponto importante, quando você separa, quando você junta, você tem, ninguém faz um filho sozinho e cabe a você dividir, compartilhar isso, então eu quis ser um pai que troca as fraldas, que dá banho nos filhos, que faz comida, que faz a lancheirinha, que leva para a escola, que busca da escola, que tem um monte de dificuldade de lidar com os temperamentos deles e eu sou um pai em construção, provavelmente você vai ser um pai em construção porque você vai nascer pai e para você se tornar o melhor pai, você vai precisar estar muito conectado com seu filho, com seus filhos e mesmo aqueles que não tiveram por uma questão biológica a condição de ser pai, eles adotaram os seus filhos, adotaram filhos às vezes para criarem adotaram filhos pelo mundo e quando você faz isso a vida te convida te convida a trazer o seu melhor ela não te convida a trazer mais ou menos é para ser só o seu melhor porque essa geração que a gente está formando a gente está formando para o mundo e aí vale para você enquanto pai essa pergunta pode ser dolorida inclusive se tiver mais filhos como seus no mundo aquele que você contribuiu aquele que você influenciou aquele que você criou se tiver mais filhos seus parecidos com seus no mundo o mundo será melhor? essa é a pergunta que você tem que fazer constantemente educado respeitoso com as pessoas e esse é o papel esse é um legado importante quando quando as pessoas falam que o Cleito comentou que o pai não está mais entre nós aqui algo foi eternizado no coração cara as pessoas que nós amamos permanecem vivas com a gente porque pode até doer bate aquela saudade mas acho que o ponto que é fundamental que bom que eu vivi esse momento com meu pai e o filho falando que bom que eu vivi esse momento com meu filho eu não sei quanto tempo eu tenho mas eu sei uma coisa eu quero ter o melhor tempo que eu puder com os meus filhos vamos lá Adilson e para ter esse melhor tempo com os filhos a gente tem que se preocupar muito com outro ponto fundamental que é a saúde paterna 3 em cada 10 homens não tem o hábito de ir ao médico segundo o Ministério da Saúde e de acordo com uma pesquisa do Centro de Referência de Saúde do Homem mais da metade dos pacientes do sexo masculino só procura atendimento médico em casos de problemas de saúde avançados o que pode resultar em um tratamento com mais dificuldades eu queria saber de você se a saúde paterna é um tema que também deve ser colocado na mesa a gente passou por alguns pontos aqui mas a gente tem que lembrar que como você disse lá no começo antes de mais nada a gente nasce ser humano depois a gente nasce como mãe e pai então queria que você trouxesse um pouco desse autocuidado no que tange a saúde desses pais tem uma coisa bacana para a gente olhar o primeiro deles é o seguinte a gente tem que aprender muito com as mulheres muito muito a força yin yang elas devem se combinar e a gente só usa as vezes a força do masculino e não do feminino as mulheres são instigadas a ter esse autocuidado desde pequenininhas e aí tem uma questão que deixa antes de responder isso eu quero colocar aqui que é que ela é fundamental a todos aqui que assim o cuidado a menina ela acaba inicialmente nos seus primeiros tempos de vida ali é brincando com boneca e qual que é o grande ensinamento de brincar com boneca de cuidar do outro então qual que é o problema de um menino brincar com bonecas se eu for para cuidar do outro fantástico e aí quando a gente olha para as pesquisas esse cuidado do outro que é mais presente no gênero feminino do que no masculino ele traz um olhar para cuidar do outro eu também estou me cuidando e parece que isso pode estabelecer uma correlação interessante eu gosto de fazer sempre uma analogia com o preventivo do que com o reativo quem tem um veículo um carro sabe que custa muito mais caro quando dá um problema para ser conceitado porque ele ele comprometeu outras partes do que as manutenções preventivas e esse é um ponto fundamental nós homens devemos fazer esse processo preventivo né do de ir ao médico de fazer os exames eu tenho certeza que até não que eu tenha mais saúde tá mas dos meus irmãos que vão escutar esse sidecast aqui talvez eu tenha mais cuidado não que eu tenha mais saúde mas cuidado de fazer alguns checkups regulares talvez eu faça uma regularidade melhor do que eles né eles são mais velhos um pouco mais velhos que eu mas acho que tem que trazer um pouco disso e acho que talvez aí as empresas têm um papel importante de instigar isso de instigar isso internamente eu lembro numa das empresas que eu trabalhei tinham checkups que faziam com alto nível lá dos diretores eles tinham que fazer todo tinha que fazer o checkup era mandatório então o se cuidar é mandatório agora o se cuidar não é só se cuidar qual que é o significado de se cuidar e acho que esse é um ponto importante que se conecta se conecta muito com a espiritualidade que é qual que é o significado de me cuidar eu olho meus filhos pequenos né pro Tiago que já tem 29 anos e eu falo assim o que que eu ganho em me cuidar eu ganho em poder acompanhá-los por mais tempo isso é uma coisa que eu quero isso é uma coisa que eu quero muito eu quero muito ter a possibilidade de acompanhá-los nessa trajetória nesse desenvolvimento isso é uma coisa que eu quero então cria significado pra isso então essa questão do próprio cuidado né nós vamos devíamos né cada vez mais estar atento a isso mas atribua significado pra isso se a gente atribuir significado isso vai fazer muita diferença eu tenho um hábito dois hábitos que são muito importantes pra mim né obviamente longe de ser uma pessoa perfeita mas eu tenho o hábito de fazer um exercício diário praticamente todos os dias então cinco e meia um pouquinho antes aí um pouquinho entre cinco e meia e seis horas eu levanto e vou fazer um exercício por conta da pandemia a academia do prédio tá aqui fechada e eu faço escada então subi da escada mais ou menos de cinquenta andares aí dá cem subi da descida é o que eu posso fazer então esse cuidado ele é fundamental porque pra lidar com a energia dessa dessa galerinha é precisa ter essa luz sensacional Adilson realmente precisa se cuidar e os homens eles não tem essa cultura de se cuidar né é incrível isso a gente tem até um pouquinho de medo de ir no médico é e esse é maluco isso né Cleito porque assim pô você tem medo de ir no médico o dia que tem no médico né porque assim se você identifica qualquer problemática antes você consegue uma correção de rota você previne então acho que vale isso mas é uma 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 crença já colocada no passado no passado e que vem vindo com a gente né porque a gente não viu os nossos pais indo ao médico eu vi meu pai indo ao médico em algumas situações a primeira delas aliás nem via só via porque ele trabalhava muito e tinha acidente no trabalho e aí quando eu vi meu pai acho que ele está no ponto forte para o nosso tema aqui quando ele teve um infarto depois de aposentado e tem uma questão importante que 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 mais longa cleito inside cast aqui que é o seguinte meu pai se programou para aposentar ele aposentou jovem acho que com 55 anos começou a trabalhar muito cedo obviamente só que uma das coisas que mata boa parte das pessoas é uma coisa chamada inutilidade você precisa continuar colaborando você tem colaboração para o mundo eu já falei para vários profissionais que eu falei assim cara não para não para porque o mundo precisa dessa colaboração faz alguma coisa se envolve com alguma coisa você tem pulsar você tem vida traz isso para o mundo eu acho que é um ponto de 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 trazer mais essa amplitude para tudo isso é verdade tem muita gente que quando para de fazer o que ela acreditava que era até a vida dela ela em pouco tempo ela infelizmente definha né então ela precisa sempre dar um novo significado para a vida é importante isso Adilson deixa eu aproveitar uma coisa aqui nesse gancho Cleiton não sei se essas informações elas eram do passado não sei como que está agora tá é em até de 3 a 5 anos pós-aposentados os homens tinham algum B.O. forte sim às vezes era forte ABC e morriam então o cara pensou em se aposentar para em 5 anos morrer que coisa desculpa não esse dado eu já tinha conhecimento muito mesmo obrigado por ter trazido Adilson eu tenho uma pergunta um pouco fora da pauta mas durante a nossa conversa foi inevitável ter essa ideia de fazer essa pergunta mas eu queria fazer uma pergunta para inspirar os insiders sejam eles pais ou sejam eles filhos eu gostaria de saber de você Adilson e você pode fazer isso no seu recado final porque já está chegando ao finalzinho infelizmente mas qual foi o seu maior desafio seja como pai ou na relação paternal seja como pai ou como filho e o que você aprendeu ao superar esse desafio você poderia contar um pouquinho para a gente fantástico fantástico bom o aprendizado é todo dia todo dia e acho que o ponto de atenção é assim a gente poder ter estado de presença com nossos filhos então eu lembro que uma situação aqui de um tempinho atrás eu falo assim Lui Lui vem cá eu falei com um Tom que eu não tinha percebido o Tom aí ele fala assim papai o que eu fiz de errado ele tinha 4 anos tem 5 hoje vai fazer quase 6 tinha uns 4 acho que ele não tinha nem 4 anos o que eu fiz de errado eu falei putz eu ia chamar ele para atenção para fazer uma coisa e eu chamei num Tom de Bronca e eu falei não filho não está nada errado não você ainda não sabe mas esse lixo que é lixo reciclado você tem que colocar ali tudo bem papai foi lá e colocou então acho que esses são os pontos e eu acho que o aprendizado diário é diário mesmo é de todo dia é tomar muito cuidado para não reproduzir padrão e eu fui percebendo que assim como como meu pai ele tinha uma fala um tom para falar com os meninos e um tom para falar com as meninas com a menina que é minha irmã Adriana e aí eu percebi que eu estava usando esse mesmo tom esse é um aprendizado inconsciente está ali e eu falei poxa eu tenho uma voz mais dura como com o Lui e eu não preciso ter essa voz mais dura a voz é a voz de pai com filho com filha e acho que esse é um ponto de muita atenção se você foi privilegiado ou se você teve uma diferenciação tem que tomar muito cuidado se isso não se repete se você foi filho único ou então como que como que essa tratativa vai 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 sendo replicada porque o desafio para quem tem um filho que não é pouco é de fazer com que ele tenha sempre uma visão de que ele não é exclusivo no mundo ele tem a sua importância mas não é tudo para ele e às vezes a gente dá tudo para o outro sem considerar o impacto da interação que ele tem com essa configuração então acho que para a gente já caminhando para tudo isso ser pai é um presente né então pede presente um presente para a gente amar de forma inspiradora aqueles que a vida nos trouxe né e seja você pai ou não biológico hoje a gente tem várias tem informações diferentes aí importantes porque seja você criado por dois pais dois homens ou duas mulheres a única questão em questão é a capacidade de amar e nessa figura paterna independente disso é isso que vale é a sua capacidade é a sua capacidade de amar aquele que você dedicou um tempo da sua vida que não é pouco né para amá-lo para considerá-lo para incluí-lo para se tornar um grande ser para que um dia você possa ter orgulho se o mundo tivesse mais filhos como o meu eu tenho convicção de que esse mundo seria melhor esse é um ponto e outra coisa nossos filhos assim como nós não são perfeitos mas eles se eles tiver imbuídos de fazer o melhor com o outro para o outro vai fazer muita diferença você enquanto pai você tem um legado para deixar e o legado é diferente de herança tá herança é material o legado é espiritual é aquilo que vai fazer com que ele transite no ambiente você transite no ambiente e você seja lembrado se você for um pai que é lembrado apenas pelos bens né você vai estar refletindo sobre isso é um problema porque se você não tiver condições e instrução e orientação para que seus filhos produzam prosperidade e riqueza eles vão ficar dependentes e esse é um problema também muito sério né que às vezes na formação no papel de pai a gente tem acho que é isso Adilson obrigadão mas antes de encerrar a sua participação deixa aí suas redes sociais para os ensaios podem estar em contato com você também fantástico então eu estou bastante ativo no LinkedIn tem alguns artigos postados lá então Adilson Souza Adilson Souza PHD que é o mestrado doutorado que eu fiz na Flórida da Christian University tem meu Instagram que é Adilson Souza Prof meu Facebook Adilson Souza Prof também tem Adilson Souza RH que está no Twitter e essas redes que eu interajo aqui vai ser um prazer poder estar falando com vocês nós estamos chegando no dia dos pais que é sempre um dia muito importante e talvez você esteja ouvindo isso aqui depois de ter passado tem algumas empresas que eu já vou ter esse papo de pai lá para a gente ter uma uma conversa bastante instigante para que a gente assuma né a nossa colaboração nossa contribuição para que esse mundo seja ainda melhor muito obrigado beijo no coração e tudo de mais extraordinário para vocês Insidercast aproveitem bem esse conteúdo né e de de tantos outros que a gente tem aqui de qualidade produzida no alto nível aqui eu sou fã desse 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 formato desse programa aqui valeu poxa obrigadão Adilson por ter participado obrigado Fábio obrigado e eu queria deixar alguns insights aqui né acho que o principal insight nesse episódio é homens se cuidem principalmente busquem se autodesenvolver emocionalmente mentalmente falando né eu acho que o mundo e até as antigas gerações eram muito exigidas na parte produtiva do homem o homem ele era providor da casa 100% do tempo nas gerações anteriores e a gente ainda tem muito desse arquétipo e muito desses padrões mentais como homens então não foi nos ensinado que por exemplo a gente pode falhar algumas vezes ou a gente pode chorar o homem não chora né o homem tem que prover a casa o tempo todo o homem não pode demonstrar a cidade de fraqueza e isso foi replicado em várias e várias gerações e até hoje de algumas maneiras ainda existem alguns resquícios né na nossa sociedade e homens se cuidem mentalmente emocionalmente e fisicamente também tá é muito comum os homens depois de um tempo com 40 50 anos começarem a ter problemas físicos simplesmente porque eles não se cuidam eles não fazem atividade física eles não tiram tempo pra eles refletirem sobre a vida deles pensarem sobre as direções que eles querem ir e principalmente eles não conseguem digerir emocionalmente as informações que eles recebem ao longo da vida né então os traumas acontecem porque nós acumulamos dores e sofrimentos ao longo do tempo então homens busquem se desenvolver emocionalmente não é sinal de fraqueza você buscar se autoconhecer na verdade é uma virtude que você está desenvolvendo dentro de si outra coisa não repita padrões fique com o que o seu pai te ensinou de bom e descarte o que é ruim é assim que a sociedade evolui de geração em geração a gente fica com o que é bom a gente fica com o que nos fez bem a gente fica com o que nos fez evoluir e progredir enquanto indivíduos e nós passamos para frente isso para os nossos filhos ou para as pessoas que nós somos tutores e mentores então simples assim não repita padrões dê a educação para o seu filho aquela educação que você gostaria ter do seu pai pegue as melhores partes do que o seu pai te ensinou pegue as melhores partes nos momentos da sua vida e passe para frente é só isso muito obrigado Insiders por terem chegado até aqui e Fábio muito obrigado por participar e é com você Obrigado Cleiton até em linha que você falou Cleiton meu pai sempre repetia nas conversas que eu tinha com ele desde criança ele falava que não queria repetir muitas das coisas que o pai dele tinha feito com ele meu pai criado por pais o pai nordestino mão firme é a criação também da década de 50 60 era muito diferente dos períodos atuais ele falava não quero repetir de forma alguma algumas atitudes que meu pai tinha comigo com vocês isso ficou marcado e vai muito em linha que você falou Cleiton que o Adilson também falou de repetição de padrões de comportamento a questão do mental é também é muito importante a gente tem visto por que que homem não pode chorar é um verdadeiro tabu expressar as suas emoções falar isso tá muito mais ligado à mulher mas a gente também tem o direito o pai tem o direito de se expressar expressar as suas emoções se conhecer como a gente falou muito aqui o autoconhecimento e também buscar essas soluções mentais não carregar um fardo que não é só dele dentro da relação familiar o que muitas vezes acontece com muitas famílias brasileiras e do mundo inteiro outro ponto também importante pais precisam se cuidar a saúde é fundamental vou dar um exemplo rápido o meu segundo pai que é o meu sogro ele teve sofreu um infarto quase faleceu porque não tinha passado num cardiologista não tinha feito exames de rotina então esse tema é um tema muito sério tem que ser colocado à mesa e o pai tem que se cuidar não é só a mulher que tem que ir ao médico os pais precisam também fazer um check-up de rotina um exame anual ou semestral dependendo da situação de saúde e se preocupar porque o que o pai mais quer é conviver com os filhos o máximo tempo possível participar do processo de educação desses filhos e isso é muito importante para a gente que tem visto muitas famílias infelizmente que os pais não conseguem não tem a percepção percepção do que é necessário se autocuidar então autocuidado masculino mais emoção para o masculino e mentalidade de não ficar sobrecarregado com tudo que acontece na vida isso é muito importante que a gente ficou esse grande insight para mim queria mandar um grande beijo para o meu pai que ele vai ouvir com certeza o senhor Cícero mandar também um beijo no coração do meu sogro também o senhor Antônio assim o mesmo nome do pai do Adilson Obrigado Clayton Obrigado Insiders Obrigado Adilson e obrigado Bá Rodrigues Obrigada Clayton Obrigada Fá Obrigada Adilson tem uma palavrinha pequenininha que ficou gravada e que vai permear não só esse mas os próximos três episódios aqui do Insider Paternidade que é pai presente de amor incondicional vou corrigir um pouquinho a Adilson e vou chamar e colocar ele em tela aqui para quem não estiver vendo a gente eu vou descrever ele está com a Liz e com o Lui Obrigada Adilson Oi Oi Tudo bom? Oi 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 Tudo bom com vocês? Vamos falar uma coisinha? Pode falar Oi 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 Aqui é o nosso papai que convidou a gente Oi 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 E o que vocês acham desse pai maravilhoso? Está perguntando o que vocês acham desse pai maravilhoso? Ótimo É ótimo? É ótimo Lui Tiago Tiago que não está aqui Tchau Tchau E agora é a hora de eu dar tchau também para vocês insiders Obrigada por mais um episódio Obrigada por estar aqui nesse projeto mais do que especial para a gente Um beijo, um abraço, um cheiro Um carinho enorme a todos os pais que estiverem vendo e ouvindo a gente Um beijo para o meu pai, seu Carlos Obrigada por me ensinar o que é música Obrigada por me fazer nunca desistir daquilo que eu sempre quis para mim como profissão Nunca me impor nada além do que eu realmente sonhava em ser Então muito obrigada a todos os pais pela inspiração, pelo amor incondicional e por tudo que vocês proporcionam e pela sociedade que vocês trazem cada vez mais aqui para A gente Obrigada E para finalizar, sigam a gente nas redes sociais Arroba InsiderCast No Twitter não No Twitter a gente não está Mas a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, no YouTube E em todas as plataformas de áudio O nosso muito obrigado a você, Insider Que esteve com a gente em mais um episódio Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente falar no e-mail Contato ArrobaInsidercom.com E a gente se encontra num próximo InsiderCast e num próximo InsiderPaternidade Um beijo e até a próxima